Cês me apontaram o dedo, eu estendi a mão Condenaram os meus erros como se eu vivesse em vão É fácil acenar, dizer que é irmão Cês me engana, putz, sua casa voou em desabou em Mariana Cabelo é muito medo, o que procurou a minha presa fez Mas morreu o seu fogão, não deu pra entender meu camarada Cê liga, vagabundo, eu chego fazendo minha rima improvisada Sabe por quê? Quando eu me proceder, cabelo desminha feio Tenho pena de você Meu camarada, chego rimando, mas o único cabelo eu chego aqui assimilando Sabe por quê? Eu não tenho dó Meu alargador parece até trampa de panela, tipo a de irmão Cotã Cê liga, meu camarada Gerardo tá rindo, eu chego fazendo minha rima improvisada Eu sou o meu branda, todo na moral E esse short de boneiro, de futsal Mas tá pregindo meu aliado Por isso que eu chego pesado, bugado, mandado no ar tentar Então, de B&H os caras mandam energia pra caralho e vão lá junto Olha o cúmulo, olha o cúmulo, olha o cúmulo Vai morrer, vai morrer, vai morrer Ô nego drama, antes da batalha você tinha chance É estilo mariana e o meu pé se é avalanche Mas quem não tá mudando, eu tenho a disciplina Pior que meu cabelo, é só a sua rima e toda a mão O cabelo hoje é o seu funerão Por isso que você já veio com boné, vou de porão Até que você falou do meu alargador e tá normal Pior só clave, tá já não Então eu te ligando, mano, de um improvisado Você é o réu arrombado, você é o estupado Aí vai se ligando, eu tô no palco de palha Esse é você, depois dessa batalha Aí vai se ligar, você é o réu arrombado, você é o réu arrombado Você é o réu arrombado, você é o réu arrombado Aí vai se ligando que meu pé é só filha pira Criando que você é o réu arrombado Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer, já tá morto rapaziada Vai morrer, já tá morto rapaziada Vai morrer, já tá morto rapaziada Moleque já mandou um papo torto Todo mundo viu, negro drama já tá morto Vai morrer, vai morrer Parcero é sem a vitória Negro se já é, dramática é sua derrota Então vai se livrar, moleque já é morta ressecada Então não aguenta a linha improvisada Que é a racada mais pesada Que trabalha esses canalha Não aguenta só fogo de palha Parcero se acha que é melhor Porque é negro, uma ideia é mono Se não há um merendo de mandar Uma boa contra a gente Eu vim te ver a garça pra gente destruir o crime Então não é bom, vou te mostrando a despesa Descorro a chuva que ia ter um viaduto de Santa Tereza Não é bom, você não aguenta os caras de lá Eu vim te ver a garça Sobra de paz Eu vim te botar no seu lugar Meu best é bom e eu vim só te demonstrar Fala foda Não, não, não Vai morrer, vai morrer Vai morrer O Brasil é muito verbo menor, eu sou elegante, tua rima é avalanche, avalanche de bosta de elefante O Brasil é muito verbo, eu mantenho mais revisada, eu não sou estuprado, eu não se defuso Eu sou que faz meia, contra tudo de viaduto Eu sou muito ruim, eu sou que fazia no cristal e no super saiyajin Sabe por que? Eu não sou da aérea, você é caralho, a gente fica com a barba e o domínio de copelito O Brasil é muito verbo, eu perdi a resposta, se eu tenho que avisar uma coisa, você não gosta Sabe por que? Deixa eu te falar, que você acabou, Mariana, nem salva a vida, quis te salvar Fala ele pra Natália de ser foda, filho! Natália no toque, máximo respeito J.C, J.C, Nego Drama Terceiro! 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 Nego Drama J.C, foca, 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 vamos lá Barulho que gostou da Rima da MC, Nego Drama Marulho que preferiu a Rima da MC É uma belíssima pernova que a rapaziada sempre que eu vejo na barriga de batalha. O que é que vocês querem ver? Não, mas o jogo terminou e não dava começa, correto? Bate de volta com mais som. Foi tradicional, não. Você viu tradicional? Não, não. Tradicional pra manter aqui a pedrada. Tem que os dois se concordar, já é? Tem que os dois se concordar, já é? Um é tradicional. É igual tradicional, vou tradicional então. Então! Porra! Terceiro round. 45 segundos dentro do dama. Pega! DJ Ava! Muito bom é o Paz Negra! Gol! 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 O meu amigo, bate de frente, tá ligado, eu chego pesado, você tá fudido Sabe por quê? Minha rima não é espanja, tem meu gol para si, até careço de laranja Eu mando assim, meu vinho, eu deixo de falar, eu chegando no freestyle, eu volto pra serenizar Sabe por quê? Meu vinho, eu chego aqui improvivando, eu chego mandando contado, eu chego aqui assimilando Sabe por quê? Na moral, o dance é inteligente, eu chego fazendo freestyle, que é coerente Sabe por quê? Minha rima é rara, só saltar no bom jet, que me presta, por dar um rolê e tacatiara Sabe por quê? Minha rima é rara, só saltar no bom jet, que me presta, eu chego aqui Minha rima é rara, só saltar no bom jet, que me presta, eu chego aqui no freestyle Sabe por quê? Minha rima é rara, só saltar no bom jet, que me presta, eu chego aqui no freestyle Eu sei o meu drama, mandando a brisa, coco grande, tem marido igual a panela tramontina O que são? As bravas, as bravas, as bravas, as bravas No outro rote, você disse que é super saiyajin, é super saiyajin com a força do kulilin Tô na boa, te mostro aqui, no improvisar do kulilin, mano, você montou torrado Na boa, vou te mostrando aqui, enfim, você quer mostrar o costume pra mim? Então na sua ideia, a sua ideia é vagabunda, quer mostrar o costume pra mim Ainda quer mostrar a bunda, então na boa, é isso que eu vou improvisar Manda o costume pra mim, minha bunda e filma pra pular Então na boa, você não aguenta na rima que te retalha Você é só fofo de palha, falou que eu sou mago, no verso eu tenho escudo Se eu sou mago, mano, você é pior do que os canacudos Então na boa, você é doido de prox, você chegou lá, mano, e pediu um box Além do oxigênio, por quê? Além do verso, mano, você não é um gênio Na boa, você não me aguentou nesse improvisado Então na boa, eu te deixo retalhado Falou que eu era o puro osso, mano, eu vou te esbarrar Estilo rei caveira, você é meu sacrifício, eu vim te detonar Aí, perderam o Moto G, terceira geração, capa azul Agora os malandros tão tudo procurando, né, paixão Traz aqui na mesa Roubaram o Euporte na Trindade, uma mancada, papo reto Rapaziada, tem Marbelão Marulho pra quem gosta mais, a rima do Nego, o drama Marulho para ti, é isso Mais uma vez, Marulho para ti, é isso Nego, o drama Nego, o drama para a próxima Aqui o Reflexo é de Arona